Fala Nação Santista, novamente Rodrigão, diretamente da Base Claro, fantasticamente falando do nosso Glorioso Santos Futebol Clube. Hoje, véspera de feriado, todo mundo mais tranquilo, a gente respira no Brasileirão e bora pra resenha de hoje, que eu tô com um assunto aqui, que eu tenho certeza que é um assunto, mano, que é de interesse aí de toda a Nação Santista. Dê a sua opinião, é importante. Eu vou soltar essa vinheta aqui, mano, e vamos que vá. Primeiramente, saudações alvinegras a toda a Nação Santista. Talismã tá aqui. É, né? Galera gostou. Oi! Galera gostou aí, que você falou que o peixão é gigante, o Santos é gigante? Uhum, é muito gigante. É gigante, é enorme. Como que é o peixão? Enorme! Parece um gigante. Parece um gigantão do futebol. Esse é o peixão, meu irmão. E é o seguinte, rapaziada. Estamos aqui, véspera de feriado, Valentina colou aqui pra gente trocar uma ideia com vocês aí. E falar um pouquinho do peixão, porque peixão é o peixão, né, filha? Uhum, peixão é o peixão. Tá ligado, né? Primeiramente, vamos meter aquela dancinha, né? De leve. Mete aquela dancinha de leve. Aí, Pablinho! Mete dança, moleque! Peixão! O Santos respira na competição, no Campeonato Brasileiro, rapaziada. E é o seguinte, recado que eu tenho pra vocês aqui, mano, acredito que muitos de vocês aí já vão discordar de mim, eu tenho certeza. A gente vai sentar no meio da tabela, ou de repente a gente vai focar um objetivo dentro do Campeonato Brasileiro. Porque tem bastante jogo ainda. E é o seguinte, dá! Dá pra gente chegar. Mas pra gente chegar, a gente tem que pensar jogo a jogo. Todo jogo é uma final. Foi assim contra o Fluminense. A gente jogou muito futebol. E vencemos a partida. Merecemos o resultado. Contra o Atlético Paranaense, a gente tinha desfalques. E aí, meu irmão, a gente tomou uma amassada no segundo tempo. Um segundo tempo que o cara, ele recuou bastante o time. E se você olhar para os jogadores que terminaram o jogo, cara, tudo menino inexperiente. Segurando um jogo aí importantíssimo para o Santos Futebol Clube. A gente vai tirar o parâmetro do segundo tempo que a gente fez contra o Atlético Paranaense. Ou, de repente, olhar o jogo que a gente fez contra o Fluminense. Porém, agora, a gente enfrenta o Palmeiras, filha. E aí? Jogo duro. A gente tem que ter calma. Calma. É. Você falou pra gente ter calma. Falou pra galera ficar calma. E aí, deu certo. Eu falei pra você ficar calmo. Você ficou calmo. Você assistiu futebol e o Santos ganhou. Aí, na segunda vez, eu falei que você tem que ficar calmo de novo. E o Santos ganhou outra vez. Então, o segredo é a calma. É a calma. Bora meditar. Mano, vamos todo mundo meditar aí nessa parada. Porque deu certo. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo. E não pode torcer antes. Ah. Tente, quando bater no gol, aí você pode. Ficar quietinho. É, tem que ficar quietinho. Porque senão o Santos não vai ganhar. Ah, isso aí é uma parada importantíssima. Se você tá assistindo o jogo, né? O cara bate no gol, não pode gritar o gol. Tem que esperar o gol. Aí, depois a gente comemora. É isso? Aham. É isso. Ah, você tá... Parabéns. Parabéns. Acho que a galera do canal vai te elogiar. Porque, olha, você tá com... Você tá com um feeling de torcedor aí pesado. E agora... Não, você falou pra mim que tinha um pedido pra fazer pro nosso presidente aí. Qual que é o pedido? Que o Marinho volte... Quer dizer, o solteudinho volte. Ah, você quer o solteudinho de volta? Sim. Ah, isso aí é um trabalho para o roedão. O roedão precisa ver isso daí. Porque a nação santista tá querendo o solteudinho, né? Você gosta do solteudinho, filha? Gosto. O pai também acha que, na moral, ele é um jogador indispensável. Porém, solteudinho só no que vem, filha. Só no que vem. Quando o Marinho tiver no jogo... Marinho. Eu acho que ele vai bater um gol. O Marinho tá precisando marcar o dele, né? Mas daqui a pouco sai do Marinho aí. Fica tranquilo. Mas, filha, é o seguinte. Como o papai tava falando aqui, agora a gente enfrenta o Palmeiras, um clássico, um jogo duro. Mas... Não dá, mano. Não dá. Eu que sou santista e acredito que você aí também, não tem como eu ficar sentado, mano, no meio da tabela e achar que está tudo bem. Sabe por quê? Porque o Santos é o Santos, mano. E eu sempre vou acreditar. Sempre vou acreditar. Tem muita gente que fala, ah, mas a gente não pode projetar a Sul-Americana ou o Libertadores. Não pode, não pode, não pode. Não é questão de projetar. O Santos não é time. E nunca foi time de ficar brigando na parte de baixo da tabela. O Santos tem 109 anos de história. A gente vive brigando na parte de baixo da tabela? Acho que não. E claro, mano, a gente não pode ter memória curta também. A gente conhece o nosso time. Estamos aí, mano, com dificuldades no Campeonato Brasileiro? É lógico que a gente está. Mas a gente está numa crescente, cara. Psicologicamente, mentalmente, a gente vem crescendo. E esse grupo aí, ganhando uma confiança, a gente pode fazer frente com qualquer adversário no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza. Você tem certeza? Sim. Você está com sono? Já, quer nadar? Uhum. Nossa Senhora, filha. Mas, né? Eu estou conseguindo. Eu vim aqui só para falar oi para vocês, para falar do Santos. Certo. E eu ia dar uma cochiladinha lá embaixo. Ah, já está com uma preguicinha, né? Uhum. Mas quem não pode ter preguiça é o nosso time. É. Tem que estar elétrico. É. Vamos que vamos. Sangue no molho. E se eu estiver lá, eu vou lá. Eu vou lá. Se você estiver perto e o outro time estiver na frente, você passa e vira e gol. Pronto. Entenderam? Entenderam? Eu não. Mas, rapaziada, é o seguinte. É o seguinte. Fervorosa está aqui. Estamos como sempre na torcida. E, de repente, contra o Palmeiras, a gente vai estar lá. Sabe por quê? Porque tem uma novidade. Uhum. O papai conseguiu pagar o sócio-rei. Plim. Plim. Sobrou um dinheirinho aí. O pai pagou as continhas de casa e tal. Pagou a sua escola. E quando foi ver, sobrou um dinheirinho. Eu falei, ah, não. Vamos ajudar o peixão. Pum. O pai pagou aí seis meses do sócio-rei. É pouquinho, rapaziada. É pouquinho. Mas, no momento, é o que dá para a gente fazer. E é o seguinte, mano. É que nem eu falei para vocês. Vocês pagando o sócio-rei ou não, você não vai deixar de ser santista, mano. E, claro, eu fiquei muito tempo sem pagar, mano. E eu não tenho vergonha de falar porque, né, mano. A gente é pai de família. Acredito que todo mundo entenda as nossas necessidades. Mas, agora me parece que as coisas estão caminhando e eu consegui pagar o sócio-rei. Obrigado, meu Deus. Conseguimos, filha? Sim. E agora o papai vai comprar ingresso com desconto, malandro. Mas, aquela vez. E agora vai ter convidado. É. 100% do público. E agora o papai vai poder comprar o meu ingresso. Pai. O seu ingresso e o ingresso da mamãe. É o que, beleza? Vamos ter aquela dancinha? Nossa, você quer meter dança, né? Então, manda um recado para o Pablo. Fala, Pablo, mete dança. Pablo, mexe dança. Então, mete dança. Chama, chama. 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 Respeitar o meu peixão? Respeitar o meu peixão. Hoje é aniversário deve ser bem lá, hein? Sério? Então, manda um beijo para ele e um feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário binário. Respeitar o meu peixão. Caiu na vila o peixe. Fuzila. Então, vamos despedir dessa, rapaziada? Nesse fim. Vamos! E para! Bora! Bora! Vamos, santão! Vamos, santão! Bate no peito. Beijo e escudo. E até amanhã, rapaziada. Fechou, filha? Fechou! Então, fiquem com Deus. Tudo pelos santos e pela nação santista. Mas antes da gente cortar o vídeo aqui, filha, quero que você imita o papai aí, rapaziada. Tá bom! Então, consigo! Então, como que o papai fala aqui no canal? Bora! Fala nação santista! Como é que é? Fala nação santista! Novamente, Rodrigão, diretamente na base e, claro, sintetivamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Caramba, fervorosa! Tamo junto, minha piveta! E é o seguinte, até amanhã, rapaziada. Até amanhã! Tchau! Fui! 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 Então... Não é chão, caiu na vila, o peixe fuzila. Uh! Tchau! 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 Tchau!